A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sabatinou dois candidatos a membros do Conselho Nacional de Justiça. O consultor legislativo, Fabiano Augusto Martins Silveira, indicado pelos líderes partidários do Senado Federal, já era membro do CNJ e sua recondução foi aprovada por ampla maioria de votos. O juiz federal, Fernando César Batista de Matos, escolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, também foi aprovado por 22 votos a um. Com o aval da CCJ, as duas indicações seguem agora para o plenário.